A Arábia Saudita está querendo construir uma cidade nunca antes vista. É um projeto de desenvolvimento que vai definir o futuro daquela nação e do resto do mundo. O príncipe daquele país anunciou que vai construir uma cidade que se estende em uma única linha de 160 quilômetros. A cidade linear faz parte de um projeto de desenvolvimento planejado pelo governo saudita. A economia da Arábia Saudita é extremamente dependente do petróleo ainda. Possui a empresa mais valiosa do mundo neste setor e a base econômica ainda está estruturada a partir do petróleo. E para deixar de depender dele, o governo saudita está investindo em projetos de infraestrutura, educação e pesquisa científica para que no futuro o país não dependa mais do petróleo. E é este o modelo de desenvolvimento que pode ser visto em toda a Península Arábica, com nações iniciando programas futuros ambiciosos. Países como Oman, Catar e o Kuwait têm programas semelhantes em questão de infraestrutura. E sendo assim, a iniciativa Visão 2030 da Arábia Saudita foi anunciada em abril de 2016. O projeto é promovido pelo príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, filho do rei saudita. Apesar de oficialmente ser príncipe herdeiro e ministro da defesa, Bin Salman já é considerado de fato o líder do país. E a cidade linear é parte do projeto iniciado pelo príncipe Mohamed, que inclui vários projetos estruturais chamado Neon. Está sendo construído na província de Tabuk, na Arábia Saudita. Aqui o governo criou uma zona para a nova cidade. A área está localizada no Golfo de Acaba e no Mar Vermelho, com o Estreito de Tirã conectando ambos. E no lado oposto do Estreito fica Shan El Sheikh, que é uma cidade egípcia economicamente voltada para o turismo. É uma cidade extremamente bem sucedida e cara. E agora, no outro lado do Estreito, o projeto Neon será realizado. As duas ilhas, Tirã e Sanofir, foram historicamente disputadas entre o Egito e a Arábia Saudita. Mas o parlamento egípcio as transferiu para a Arábia Saudita em 2017. E este acordo abre caminho para uma nova ponte que ligará os dois países. Isso criará uma conexão terrestre no norte da África à Península Arábica, ignorando totalmente Israel. A construção de alguns dos primeiros projetos já começou desde que Neon foi anunciada. Na primeira fase, a Neon Bay está sendo desenvolvida, o que deve estabelecer as bases para um maior desenvolvimento. Alguns hotéis e apartamentos de luxo também foram criados na Bahia. Em 2019, foi inaugurado o recém-construído aeroporto Neon Bay, que permite uma conexão direta com a capital da Arábia Saudita. Mas o maior projeto em Neon, no momento, não é destinado para o público, pois é um enorme complexo de parques composto por vários palácios para o rei saudita e a sua família. E com o anúncio da cidade linear, no início de 2021, foram apresentados planos de como será a cidade real em Neon. O conceito de cidade linear deve trazer uma série de vantagens que o príncipe saudita espera que torne uma cidade do futuro. A cidade será construída em três níveis diferentes. O primeiro nível, o nível do solo. Haverá uma zona completa sem estradas e carros, onde os habitantes da cidade irão poder andar livremente, sem correr o risco de atropelamentos e nada do tipo. O segundo nível deve funcionar como um nível de serviço que hospeda lojas e outros espaços comerciais. Já o terceiro e mais baixo nível será a espinha dorsal da cidade. É aqui que as mercadorias e pessoas serão transportadas pela cidade. Está previsto um sistema de trânsito de ultra-velocidade, que deve permitir as pessoas se deslocarem para qualquer lugar da própria em menos de 20 minutos. Esta coluna deve conectar diferentes modos da cidade entre si, para que tudo possa ser realizado por transporte público e a pé. Todo o layout da cidade é projetado na premissa que as grandes cidades que hoje existem são resultados da Revolução Industrial, ou seja, foram construídas para máquinas, carros e a indústria, ignorando totalmente as pessoas. A linha visa reduzir a necessidade de carros pessoais e organizar todos os serviços de transporte de forma sustentável, já que a cidade será inteiramente alimentada por energia limpa, a partir de energia solar, eólica e de hidrogênio. Além disso, a inteligência artificial deve ser usada para simplificar a vida dos moradores e usar os recursos de formas mais eficazes. O governo da Arábia Saudita anunciou que investirá 500 bilhões de dólares no Projeto Neon. Mas o projeto ainda deixa algumas coisas de fora. Enquanto o foco em uma cidade sustentável é garantir uma relação sustentável entre as pessoas e a natureza ao redor da cidade, o projeto saudita ignora o que há ao redor da cidade. E embora a forma linear seja fascinante e seja algo espetacular de se ver, ainda não foi explicado como esse layout contribui para a sustentabilidade. Mas talvez este conceito de cidade deve atingir um objetivo diferente do que foi proposto, que é gerar atenção. O Reino Saudita está promovendo este projeto em todo o mundo, com anúncios na internet, comerciais de TV e vídeos em canais particulares. O governo saudita está tentando captar investimentos para a sua cidade linear. No entanto, o conceito de cidade linear não é tão novo quanto parece ser. Por exemplo, o urbanista espanhol Arturo Sori Mata desenvolveu planos para cidades lineares na década de 1880. Ele imaginou que devido à forma estreita de uma cidade linear, todo cidadão teria acesso próximo à natureza e às terras agrícolas. Ele se esforçou para criar uma cidade que abraçasse a natureza e ele acreditava que conseguiria criar um equilíbrio entre a vida rural e a urbana. E após a fundação da União Soviética, o urbanista russo Nikolai Alexandrovich aproveitou a ideia e implementou parcialmente nas cidades de Volvogrado e Magnotogorsk. E mais uma vez foi implementado este mesmo sistema na década de 1950, quando foi criado Brasília. A cidade brasileira, planejada, incorporava a modernidade à natureza. A cidade tem um eixo central ao longo do qual corre a maior parte da cidade. O problema que isso gerou foi que os preços das casas e as moradias ao longo do eixo principal eram muito caros e com a crescente população, começaram a se formar várias variações da cidade ao longo da própria. Neon, por outro lado, difere de Brasília em alguns aspectos, incluindo o fato de Brasília depender muito do tráfego de carros e Neon quer tornar os carros desnecessários. No entanto, a preocupação em projetar uma cidade a partir de uma visão linear permanece. Será interessante ver como a implementação da ideia a partir do governo e engenheiros vai se alinhar com a necessidade das pessoas que realmente vão morar neste lugar. Mas aqui outro problema surge. A tribo local Al-Huaitat, que vive nesta área, está pedindo uma investigação das Nações Unidas, porque eles estão sendo forçados a desistir de suas casas para este projeto. O governo quer estabelecer Neon como uma zona de livre comércio com seu próprio sistema tributário e seu próprio sistema legal. Isso visa criar um ambiente seguro para investidores globais, para que eles não sejam retaliados pelo sistema ultraconservador baseado na charia islâmica. Uma abordagem semelhante à dos Emirados Árabes pode ser considerada. Em 2006, os Emirados Árabes Unidos criaram tribunais de direito comum de língua inglesa separados para poder garantir os padrões internacionais dentro do centro financeiro de Dubai. Esses tribunais têm uma jurisdição própria que rege as disputas civis e comerciais dentro de Dubai. Mas no caso de Neon, não se sabe como exatamente o sistema jurídico será implementado. Mas a Arábia Saudita está vendo liberalizações em algumas áreas da sociedade para se adaptar mais aos padrões do Ocidente e assim receber mais investidores. Mas, ao mesmo tempo, o príncipe Mohamed é acusado de várias atitudes contra os direitos humanos, prendendo ativistas contra o governo. E o príncipe herdeiro também foi associado ao assassinato do jornalista saudita Jamal Kashkog, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul.